Oi gente, bem-vindos a mais uma receita. E hoje é dia de bolo fofinho e molhadinho. Bora lá então começar? Já separei aqui quatro claras que eu vou começar a bater em neve. E assim que elas começarem a espumar assim, eu vou acrescentando aos poucos uma xícara e meia de açúcar. E vou batendo até triplicar de volume. E formar um merengue firme. Coloquei tudo aqui, gente, e olha só como vai ficar. Vejam como ele aumenta bastante o volume. Agora eu vou adicionar as gemas, colocando uma a uma. E vou batendo a cada adição. Aqui, gente, são quatro gemas, mas eu fui premiada aqui com uma gema a mais. Pois um dos ovos veio com duas gemas. Vou adicionar a minha última gema e vou bater bem. Vejam só como ficou, gente. Olha só como fica um creme bem espumoso e bem clarinho. Agora eu parei um pouquinho e vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo. Vou misturar um pouquinho antes de ligar a batedeira para não voar muita farinha. E agora, gente, aqui eu tenho uma xícara de leite bem quente. Que vou adicionando aos pouquinhos. Tomando muito cuidado aqui, gente, para não espirrar e não se queimar. E continuo batendo mais um pouquinho, gente, até incorporar bem esses ingredientes. Feito isso, vou dar uma paradinha para raspar bem as laterais. E em seguida, vou adicionar uma colher de sopa de fermento químico para bolo. E agora vou bater rapidamente só para incorporar o fermento. E vejam só como fica a textura dessa massa. Fica uma massa bem levinha e bem fofinha. E a seguir, vou pegar uma assadeira e untá-la com manteiga ou margarina. Vou colocar a massa aqui e dar uma espalhadinha. E antes de levar ao forno, gente, eu vou colocar essa assadeira em cima de uma assadeira de alumínio. Para não correr o risco de queimar no fundo. E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. É só fazer o teste do palito. Saiu limpinho, pode desligar e retirar do forno. Enquanto isso, em uma panela, eu vou adicionar uma lata de leite condensado. Pode ser caixinha também, gente, na mesma quantidade. Vou adicionar um vidrinho de leite de coco, 200 ml. E vou adicionar também 200 ml de leite. E agora, vou misturar bem. E vou levar ao fogo para aquecer. Gente, isso aqui deve ser feito aproximadamente 5 minutinhos antes de retirar o bolo do forno. Porque a gente vai adicionar essa calda quente em cima do bolo quente. Olha só, aqueci bem. E vejam só como ficou o bolo. Acabei de retirar do forno e vou fazer vários furinhos com o garfo. Depois disso, vou despejar a calda quente sobre o bolo bem quente. E vejam como ele absorve bem rapidinho. Gente, essa calda fica uma delícia. E o bolo bem molhadinho. E para finalizar, é deixar esse bolo ainda mais especial e gostoso. Gente, eu vou polvilhar coco ralado. Que eu estou utilizando em flocos, mas também pode ser o fino. O da sua preferência aí. Lembrando que aqui a quantidade é a gosto. Vou deixar esfriando completamente e até absorver completamente os líquidos. E olha só como ficou. O meu aqui eu deixei aproximadamente 3 horas antes de cortar. Deixei em temperatura ambiente mesmo. Mas quem quiser ir onde o clima estiver bem quente, pode deixar na geladeira também. E olha só que coisa mais gostosa que fica, gente. É um bolo super fofinho e super molhadinho. E além disso, gente, é super simples e fácil de fazer. Com certeza vale a pena experimentar. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Olha só isso. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.